Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, hoje estamos aqui no Xbox One para jogar um pouquinho de Injustice 2. Como vocês sabem, eu já falei em alguns outros vídeos que eu estava com o Lion, que eu estava doente. Então, eu não estava conseguindo gravar absolutamente nada, nem no PC, nem no Xbox. Então, estamos voltando hoje com Injustice, até eu vou fazer o resto do modo história para vocês. Hoje, eu decidi que a gente vai jogar um multiverso, que é um jogo solo, só que eu escolho... Tem várias missões, né? Que nessas missões, quando você consegue terminar elas, você ganha baús que vêm itens. Se você não sabe, no Injustice 2 você consegue personalizar os seus personagens e você vai ganhando essas caixas. Você pode comprar elas e você vai equipando o seu personagem. Nesse episódio, eu só vou jogar com a Harlequina e eu vou fazer isso com todos os personagens. Eu vou fazer um episódio para cada personagem, assim fica separadinho e vocês assistem aí o personagem que vocês mais gostam. A gente está aqui contra o Gorila. A Harlequina, a Harlequina eu estou level 3. Ela é o personagem que eu mais jogo, que eu sei fazer um pouquinho dos combos. Eu sei um pouquinho mais das habilidades dela. O restante, eu estou meio noob ainda. Acabei de errar o combo. Errei de novo. Ele vai tentar acertar o ulti em mim, tipo, no finalzinho e conseguiu. Que ruim. Mas essa aqui já está ganhando. Então, como eu estava falando, a gente vai ganhando vários baús. E esses baús, eles são divididos em prata, bronze, ouro. Olha a habilidade especial dela. E esses baús, eles têm mudança nos status dos itens. Eles deixam o teu personagem mais forte ou não, né? Para você jogar no multiplayer, no online. Então, cara, às vezes dá para te montar um personagem muito forte e ter vantagem. Pode ver os itens ali, ó, que tem mais 29 num atributo, no caso. Vamos jogar contra o Adão Negro, agora. Vambora. Eu vou fazer cada episódio, galera, uns... Umas três lutas. Eu acho que fica legal assim. Não fica tão longo e também não fica tão cansativo. Vamos lá, vou meter um pau nesse Adão. Graças ao seu amante. Começou. Começou. Vamos ver os combos aqui, galera. Só para dar uma relembrada. Beleza. Ok. Vamos lá. Ó, já comecei bem, tá? Eu fiz esse combo três vezes porque foi o que eu olhei ali. Já vai tomar um cachorrinho na cara. Esse aqui eu adoro esse combo. Esse também com... Esse combo com... Com bastante base, vai legal. Adão, não vai fazer nada não, cara? Até que foi relativamente fácil o começo do Adão. Vamos ver a segunda parte se ele vai ficar pelão agora. Peguei. Esse tipo de habilidade, galera, é tipo um mini especial que praticamente todos os personagens têm. E você aperta o LB, eu acho. Que daí você consegue fazer esse mini especial. Já esse especial aí é apertando LT e RT ao mesmo tempo. Aí você faz o super especial, né? Aliás, eu já tenho o meu super especial que eu deveria usar agora. Porque ele tá acabando comigo. Ah, achou que ia vir pra cima e já tomou um monte de tiro na cara. Meu Deus, eu tô errando tudo. Calma aí, galera. Deixa eu ver os combos aqui de novo. Pera aí. Y pra baixo. Ah, beleza. Aí, agora sim. Agora sim. Tô acertando alguma coisinha, né? Esse aqui é clássico. Aí, ó. Só fui eu dar uma olhadinha um pouco melhor nas habilidades e comecei a acertar. É que em vídeo, galera, a gente tem que conversar. Tem que falar, né? E tem que fazer uns combos aqui, né? Fica um pouquinho mais complicado. Quando tá jogando solo, tu consegue fazer um pouquinho melhor os combos. Mas eu não vou ficar dando desculpa, né? O noob aqui em jogo de luta. Até hoje eu não entendi esse confronto aí. Eu nunca consigo ganhar o confronto. Se alguém souber explicar como é que funciona os confrontos, deixa nos comentários aí. Ih, vai ter alequina e coringão, hein? Ih, coringão. Tá fazendo nada, cara. Pega aí o meu javali. Aquela marretadinha na cabeça pra ficar ligado. Ó, o cara tem que ir. Ih, ó. Eu sempre esqueço de usar o ambiente também. Ó, o cara me agarrou e tomou. Eu vou tentar dar uma treinada, galera. Ele trazer umas partidas online contra outros players. Só que eu não garanto muito. Caramba, o coringão já tá com o ult. Como é que eu não carreguei meu ult ainda? Fala sério. Ah, acho que é porque eu tô gastando o meu javalizinho. O javalizinho, ele gasta... Ele gasta um pouco de especial. Cara, eu gostei muito do especial do coringão. Olha só, é muito da hora. E, tipo, ele dura muito tempo. Agora eu vou correr pelo elevador. E depois a gente aparece em outro mapa. Que é o do Batman. Muito massa, cara. É, coringão. Eu vou começar a pelar agora. Desculpa. Tem um combo com ela, não especial, que dá pra dar 450 mil de dano. É, quer dizer, 450 mil não. 450 de dano. Só que... Eu não consegui acertar ele ainda. Mas tá bom, ganhamos aí. Era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Um pouco de gameplay com a Arlequina. No próximo vídeo, eu vou trazer com outro personagem. Até a gente completar todos os personagens do jogo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se puder, se inscreva na Central se você for novo. E deixa o seu gostei aqui pra mais vídeos de Injustice 2. Aqui quem falou com vocês foi o White da Central. E eu desejo a todos vocês um ótimo dia. Valeu, galera. Fui!